Você já ouviu falar de sistemas silvipastoriz? Vamos entender melhor como é possível desenvolver uma agricultura mais sustentável a partir de sistemas produtivos que integram árvores nativas e econômicas à pastagem. Na pecuária, sistemas produtivos mais sustentáveis, como o silvipastoril ou agrosilvipastoriz, têm sido alternativas capazes de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas e, simultaneamente, melhorar a produtividade e renda dos agricultores. Sistemas silvipastoriz são áreas que integram árvores em ambientes de pastagem. Essa união, essa integração, geram para as pastagens algumas vantagens e benefícios econômicos e ambientais e garantem mais sustentabilidade e mais viabilidade à pecuária. A conversão produtiva na pecuária, inserindo árvores no sistema produtivo com a adoção de manejos mais sustentáveis, favorece a manutenção e restauração de funções ecológicas importantes para os serviços ecossistêmicos. Falando dos benefícios ambientais, podemos citar alguns exemplos voltados à atração da biodiversidade, à manutenção dos recursos hídricos nessas áreas de pastagem e, principalmente, a questão de geração de sombra e conforto térmico para os animais gera ganho de produtividade tanto nos sistemas voltados à pecuária de leite, assim como à pecuária de corte. Eu estou implantando árvores nativas, eucalipto, cedro. Eu pensei em plantar o eucalipto no investimento na propriedade, no caso. Você tirar um moerão de cerca, você tirar umas peças para fazer um rancho, fazer régua para curral, para melhorar a curral, fazer o tratamento dela na propriedade, também tratar a madeira e evitar de trazer de fora, tirar o próprio sustento da propriedade. Os animais tendo mais conforto, mais qualidade, devido à sombra das árvores, as pastagens, no caso, melhoram também porque o sol forte, a pino, nunca está pegando nas pastagens. E aí a qualidade do pasto melhora, a qualidade do leite melhora, a qualidade das vacas melhora, porque as vacas ficam mais bonitas. E aqui eu tenho dois sistemas, que é o convencional e tem o outro, que é o sistema de piquete rotacionado. Eu estou colocando também o sistema silvipastoril. Daqui uns dois anos, a gente já começa a ver o resultado, né? O sucesso dos sistemas agrosilvipastoriz depende principalmente da correta implantação do manejo e dos cuidados para manutenção e evolução dos sistemas. Por isso, é muito importante seguir passo a passo cada uma das etapas essenciais para o bom desenvolvimento do sistema. Uma primeira etapa, é importante proteger a sua área, nos estágios iniciais da formação da pastagem, na entrada de animais, principalmente. A incidência de queimadas nas áreas de pastagem é completamente prejudicial. Então, os agricultores devem fazer aceiros nas épocas certas, garantindo um bom estabelecimento e manutenção da sua pastagem, assim como das mudas que possam estar integradas naquela área. É fundamental a qualidade do solo, principalmente trabalhar em nível, fazendo curvas no terreno, garantindo a descompactação e aumentando a rugosidade desse terreno, economiza dinheiro, ajuda a área de pastagem e ajuda também o meio ambiente. Esses sistemas permitem uma diversidade de arranjos, de possibilidades. É possível trabalhar sistemas mais aleatórios, mas também sistemas mais organizados, com árvores incluídas em linhas que permitem um melhor manejo, um melhor aproveitamento de produtos madeireiros ou não madeireiros. Nós estabelecemos um padrão mínimo a ser seguido pelos agricultores. As árvores devem seguir um espaçamento mínimo de 10 metros entre plantas e 20 metros entre linhas de espécies nativas que serão permanentes no sistema. Também tem que ter uma diversidade mínima de três espécies e uma delas tem que ter relação com a fauna, para que nós também possamos privilegiar a biodiversidade nos sistemas produtivos. Seguindo esse padrão, os agricultores terão pastagens com no mínimo 50 espécies nativas finais por hectare. Na época não tinha nada, não tinha parte de uma vaca ali, na terra pura. Aí eu plantei árvore, plantei braquiara, um bocadinho de milho, um bocadinho de feijão, um bocadinho de cada coisa. E a gente não pode ficar só com gado também, você tem que trabalhar em outra cultura também. A gente foi fazendo em curva de nível. As aves também, todas em curva de nível. No momento de implantação do sistema silvopastorio, uma boa escolha da espécie do capim, que vai constituir o seu sistema, é um primeiro passo. Também a escolha das espécies arbóreas é fundamental. Escolher uma boa muda, implantar essas mudas num período adequado, que tenham mais chuvas, favorece o estabelecimento de um sistema mais produtivo. Podem ser implementadas algumas ações que contribuem ainda mais para a qualidade dos sistemas. A subdivisão das áreas, os pastéis rotacionados, garantem o melhor uso da pastagem em si. Caixas de filtração, os terraços, são bastante positivos para diminuir o escoamento das áreas de pastagem e garantir maior fixação dos nutrientes no solo. Outros agricultores ainda estão implementando sistemas de geração de energia associados a sistemas de irrigação. Temos que ter atenção na condução dessas espécies, para que elas tenham um crescimento mais ereto, garantindo sombra homogênea no sistema. E, além disso, aquelas espécies que têm um objetivo de uso econômico, devem ser realizados tratos culturais que garantam maior qualidade dessa madeira. Ter pastagens melhores valoriza o capital da propriedade. Esse capital ambiental que gera benefícios, serviços ecossistêmicos e sustentabilidade para todos. Eu estou bastante empolgado por, no futuro, escolher frutos disso aí. Com certeza. Se todo mundo fizer a parte dele, igual que está dentro do projeto, a tendência é só melhorar. É importante ressaltar que os sistemas Silvio e Pastoriz permitem diversos tipos de arranjo. O exemplo apresentado aqui mostra o padrão incentivado pelo projeto Conexão Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro para conversão produtiva em áreas comuns. No caso de área de preservação permanente, reserva legal e unidades de conservação, consulte a legislação estadual vigente sobre a implantação, manejo e exploração de sistemas agro-Silvio e Pastoriz e a prática de pousio. Para saber mais, acesse o site do projeto Conexão Mata Atlântica. Legenda Adriana Zanotto Amém.